Olá, olha só, este é um belo saxofone alto Amate 22, saxofone fabricado na Tchecoslováquia, um instrumento muito bacana, no qual eu fiz uma revisão completíssima, trocando todas as sapatilhas, calços, feltros, cortiça do Tudel, uma limpeza especializada, regulagem geral, ajuste fino, para que ele toque perfeitamente. Este saxofone aqui eu revisei por completo para o meu querido amigo Evandro, da Tenor Music, quem será o Felizardo que vai começar a nova história com este instrumento aqui. Vou tocar um pouquinho com ele. Olha só como eles são afinados, estes saxofones Amate. Este aqui é o modelo 22, eu o colocaria alinhado, para quem não conhece muito o Amate, diria que ele está bem alinhado aos Yamaha 23, são concorrentes diretos, portanto instrumentos de excelente qualidade, custo, benefício e que tem uma ótima sonoridade. Este aqui é muito afinado, inclusive, as chaves são muito rígidas, ele tem uma campana maior aqui, diria uma Big Bell, um instrumento muito bacana. Saxofone Amate AAS-22, totalmente revisado, por completo. Vamos ver quem vai ser o Felizardo, que vai seguir a nova história com este saxofone aqui. Saxofone Amate AAS-22, totalmente revisado, para quem vai ser o Felizardo, que 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 vai ser o Felizardo. Saxofone Amate AAS-22, totalmente revisado, que vai ser o Felizardo, que vai ser o Felizardo, que vai ser o Felizardo. Obrigado.